Fala galera, beleza? Franz Rezende. Pensa numa cidade quente, cara. Nossa senhora. Pessoal, tô aqui pra passar uma dica pra vocês sobre o uso de niveladores, tá? E a gente vai usar niveladores pra fazer os revestimentos e o piso da casa. Niveladores da Astra de 1mm, tá? Nivelador. Cunha também da Astra. E a cunha da Astra é aquela uma que tem o formato anatômico, pessoal, pra facilitar a aplicação. Mas, pessoal, a dica que eu tenho que passar pra vocês é a seguinte. Deixa eu pôr os clipes lá primeiro, depois eu explico pra vocês, tá? São 4 clipes por peça, ó. Vou usar aqui, ó, 4 clipes por peça. Uma em cada canto, né? E duas no meio, mais ou menos aqui dividido. Beleza. A gente vai usar 4 clipes por peça, tá, pessoal? Duas no canto, duas no meio. Pra ficar um serviço de primeira. Só que, esse clipes da Astra aqui, eu pedi de 1mm, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Clipezinho top. 1mm. Bem fininho. Só que aqui eu vou fazer o espaçamento de 1,5. Eu não vou fazer de 1. Eu vou usar a cruzetinha de 1,5 aqui no meio, tá? Ó lá. Mas, Franz, por que que você vai usar o espaçamento de 1,5 e você tá usando o clip de 1? Vou explicar pra vocês, depois que eu desligar aquele laser ali, porque tá indo na minha cara aqui, peraí. Pessoal, o problema é o seguinte. Quando você usa o clip como espaçamento, não apenas como trava, pra travar as peças, mas como espaçamento, pode acontecer de um pouco de argamassa entrar aqui, ó. Aí você trava a cunha. O que acontece? Essa argamassa aqui trava esse clip. Na hora de quebrar, ele quebra errado e fica essa ponta de plástico pra cima aqui, ó. Essa ponta de plástico fica pra cima. Isso dá uma dor de cabeça pra retirar que é terrível. O que que a gente faz? Truquezinho aí de azulista profissional, tá? Pra vocês que são iniciantes, tá? A gente usa um nivelador com espaçamento menor do que vai ser feito aqui. Então, aqui vai ser um e meio, eu jogo um nivelador de piso de um, aqui, e uso um e meio de junta. Se você vai fazer um porcelanato com junta de dois, você pode usar um nivelador de piso desse aqui, um clipe desse de um ou de um e meio, e uma cruzeta de dois. Por quê? Aí o clipe trabalha folgado, pessoal. Se ele trabalhar folgado, na hora de quebrar, ele vai quebrar aqui na base e você não vai ter ponto de clipe pra retirar. Beleza? É por isso que a gente vai trabalhar aqui sistema de clipe solto, né? Não travar o clipe, tá? A gente vai usar um espaçamento maior e o clipezinho mais fininho, na hora de quebrar, fica tudo certo. E eu vou dar uma dica nessa obra minha aqui de como tirar essas pontas de plástico. Então fica ligado, quando eu estiver sentando no piso, eu vou deixar uma ponta de plástico dessa de propósito pra cima, pra que eu possa explicar pra vocês um método muito fácil de tirar ponta de plástico que fica pra cima. Aguardem os próximos vídeos que eu vou passar pra vocês, beleza? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários e já sabe. Quer aprender tudo de piso e revestimento? Vem comigo, cursos legista, link na descrição, no primeiro comentário, entra lá, se inscreve, beleza? Tá um calor aqui, velho, que vocês não têm ideia. Nossa Senhora. Oi? Pingando. Fui! P клévia de Palma Pngando 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 Tchau.